Olá pessoal, uma terça-feira meio fria, uma garuazinha e nós estamos aí com mais uma vez no Canal 4 para levar para vocês os fatos, os acontecimentos esportivos que nós temos dentro da nossa região. Como prometi no programa de ontem, nós estivemos também no domingo pela manhã acompanhando o Festival das Escolinhas de Porto União, Santos Anjos, no Ginásio Lauro Mildes Soares, lotado, bastante pais, familiares, muito bonita a presença. É uma competição que a gente dá os parabéns para a Limeé de realizar as competições porque, na verdade, reúne um público muito bom. Daqui a um pouquinho os detalhes dessa nossa participação. Primeiramente, vamos ainda dar os resultados do futsal, do futsal do Limeé de Porto União, que aconteceu no final de semana, que é a Copa Ouro e a Copa Especial. Nós tivemos os seguintes resultados. No primeiro jogo, o Real Mercadinho perdeu para a cesta básica na divisão especial por 3x2. Segundo jogo, o Abaspel 3, suplementos de União 0, na Copa Ouro. Terceiro jogo, o Cosmos 2, o Ticampari, na divisão especial 1. Quarto jogo, o Vila Mercedes 4, os cartoleiros 4, na Ouro. O quinto jogo, o PSG, 4 meia dúzia para a Alaska Construções, na Ouro. E fechando a tarde esportiva lá no Bela Vista de sábado, no sexto jogo, o Parque Aquático ganhou da Agropec por 4x2 na divisão especial. Campeonato que prossegue durante a semana, que nós traremos detalhes. Então vamos lá, os resultados final, então, do festival da Escolinha, das Escolinhas, Interescolinhas de Porto União. Nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Realizada, assim, com muito sucesso pelo DME de Porto União. Na Sub-11 nós tivemos a seguinte colocação. O primeiro lugar foi Santos Anjos, só o primeiro lugar, Santos Anjos lá. A Sub-13, nós tivemos o primeiro lugar a Fortaleza A. O Sub-15, o primeiro lugar foi Antônio Gonzaga. E na Sub-17, o DME Módulo foi a primeira colocada. Professores que trabalham na coordenação, professores que trabalham com as Escolinhas, é o Rubens Yentes. O Daniel Conceição, que é filho do Toninho Paraná. Brilhante o trabalho do menino, né? Todo ele, assim, é administrado pelo instrutor Antônio Conceição, que é o Toninho Paraná, que é o responsável pelo trabalho das Escolinhas, que são feitas pela DME de Porto União. E a professora Eliane Rabuz, que estava lá como responsável, porque ela é a coordenadora geral do DME de Porto União. Então, foi, como disse, excelente, muito boa essa atitude do DME, porque eu acho que incentivar as crianças, a formação do caráter, a formação do cidadão, é através do esporte. Eu vi crianças chorando lá, que perdeu. Então, o professor orienta, ó, não chore, assim, assim, assado. Quer dizer, então, a orientação para que a criança realmente saiba participar do esporte. Então, nós entrevistamos alguns atletas, alguns professores, coordenadores. Nós tivemos também, no intervalo, né, daí após a fase, né, tivemos as decisões. Antes das decisões, nós tivemos uma apresentação de dança da Escolinha do DME de Porto União. As meninas, então, fizeram uma apresentação bonita. Todo esse trabalho também é coordenado pela professora, né, a Bianca Henkel. O pessoal aplaudiu, gostei, né. Canal 4 esteve lá, então vamos conferir a matéria que nós fizemos no domingo passado, lá no Lauro Miller Soares. Belíssimo trabalho de Escolinha, a DME sempre incentivando a cultura. Belíssima apresentação da tua aluna, Bianca. Muito obrigada, as meninas são do bairro Vice King. A gente está com uma escola no Milo Peçanha, terça e quinta, na parte da manhã e na parte da tarde. As meninas ensaiaram por um mês, depois de ter o tempo de ensaio, para as apresentações de hoje. Parabéns. Muito obrigada. Foi bem aplaudido, isso que é importante. Ah, graças a Deus. Tirando as crianças da alçuzidade, né, professora Bianca? Sim, verdade. Toninho Paraná, né, Antônio Conceição, responsável pelo trabalho das Escolinhas de Porto União, de Médio Porto União. E nada melhor uma competição, né, Toninho, para a gurizada se ampliar dentro da... Uma competição é muito válida, né, Toninho? É importante, Nicola, porque a gente fez esse projeto de fazer o campeonato de futsal, visando o tempo ruim de chuva, de muita humildade. E aí resolvemos fazer esse campeonato para que os meninos não parem de ir na Escolinha e dar sequência no trabalho que a DMA está fazendo. Menino da Coisa, quantos meninos tem no seu trabalho? Olha, no meu trabalho, entre as três Escolinhas, soma em torno aí de 150 meninos, né, isso é importante. Por isso que é a responsabilidade de fazer um campeonato para que eles possam se desenvolver e ter a integração também. E é tudo gratuito, né, Toninho? Tudo gratuito pela Prefeitura, ninguém paga nada e é importante. Com as equipes do Santos Anjos, né, treinada por um amigo professor Rubens. E Rubens, na verdade, a competição é bastante válida, não só trabalhar durante o dia, né? É, na verdade, eu acho que a gente, tenho certeza, né, teria que ter mais atividade para essa faixa etária aí. Eles gostam de jogar, eles me sabem de jogar, quanto mais eles jogam, melhor eles ficam, né? Muito obrigado pelo Departamento de Esporte que está fazendo o evento também, né, nosso colega Fábio aí. O que você quer falar aí, cara? É, o Cális, né? O Cális. O que é, Cális? O jogo foi bem disputado, mas a gente conseguiu levar a vitória para a casa. E é bom ser campeão, né? O pai está aí também, não? Aham. Opa, que legal. A família inteira. Que beleza, então. Rubens, parabéns do Canal 4, viu? Continua assim, eu acho que isso é educação, né? Isso aí, isso aí, sempre. Valeu, até mais. A professora Eliana sempre atendendo a reportagem do Canal 4, enviando informações e eu converso com ela a respeito dessa competição, Eliana, muito válida. Não é só a gurizada treinar, mas também competir, é isso? Exatamente. Uma ideia que surgiu do professor Toninho e o Daniel, uma integração entre as nossas escolinhas e a participação dos pais é muito importante nisso. Então, a gente vê essa integração muito bonita, muito calorosa, por parte dos pais, por parte dos professores. E quem fica agraciado com tudo isso é o Departamento dos Esportes. Falei, então. Parabéns a todos, né? Uma verdadeira integração. Esse foi o Francisco, muito prazer, porque envolvendo as crianças, como disse. E o Canal 4, sempre buscando e levando informações. TV Esporte, com Nicolau Onesco, no Canal 4 TV. Oferecimento, Nova Tech, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg 39, Centro de União da Vitória. Joara Bike, excelência em duas rodas, Avenida Manuel Ribas 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz 31, Porto União. Tatu Gás e Água Mineral, rapidez no atendimento. Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União.